Salve, salve meu querido amigo Nostalgia, tudo bem com você? Eu sou o Max Willian Estamos chegando aqui para mais um episódio de gameplay Nostalgia com Resident Evil 4 Clássico do Playstation 2 Só para lembrar, estou jogando diretamente no Playstation 2 galera E agora vamos continuar aqui A nossa aventura Eita porra Sinistro aqui, corpo jogado no chão Aí, os corpos Vai aqui, ó Cascadinha Estamos no bueiro, bebê Eita porra Mais um diamantinho O que será que está olhando para nós lá, hein galera? Para nós não, para a gente, para o Lion O Lion O Lion Vixe Está chegando perto Munição de 15 Primeiro socorro Aqui não tem mais nada É um eixo elevador Subir o elevador Não responde A força deve ter sido desativada Então vamos voltar Que não deve ser aqui Caralho, mano O cara está em cima aqui Comunar aqui Caralho, velho Caralho, velho Sinistro, hein Munição Fala muito rápido Caralho, velho Nossa, ele entra debaixo do Embaixo não Em cima do teto, pai Não, aqui eu já vim Não é aqui não Então aqui eu já vim, né Do jeito Para frente Tem que ficar muito esperto aqui Porque eu tenho que Desviar Desviar Ai, cara Eita Ah, o girador Uma ervinha Uma ervinha A área deve ter sido Trancada Por razões De segurança Espero que Seja temporário Abrir Parece que vai demorar Um pouco Para abrir Ah, o bichão Apareceu Nossa Uma ervinha Uma ervinha Uma ervinha Uma ervinha Uma ervinha Cri Amor Um 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 Nossa, eu tô sem cardo, mano. Caraca, deixa eu matar esse bicho. Combinar aqui com o vermelho. Eu vou usar. Abriu. Abriu. Nossa, vai ser difícil, hein, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segredes, galera, é usar o extintor. Temos que procurar outra agora. Nossa, mano, é minha última vida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Matamos. Temos que usar a bazuca, velho. Poder ser matar. Tão sem vida já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vixe, mano, quer ver que nós vamos precisar de... Vamos precisar da bazuca agora? Com certeza vamos precisar da bazuca. Tem que arrumar outro. Urgente. Você não vai agora não? Tem um monte de coisas raras. O que vai vender? Ah! Isso é tudo? Isso é tudo, hein? O que vai comprar? Nossa, essa missa é 30, mano. 30 mil. Vamos ir sem... Isso mesmo. Pegar aqui o papelzinho. Nota do Luz, parte 2. O primeiro representante do castelo foi enterrado embaixo do castelo em Las Plagas para esconder sua existência. Mas quando Salazar soltou Las Plagas, ninguém imaginou que ele poderia trazê-los à vida. Porque quando Salazar os encontrou, eram todos cadáveres petrificados. Todos sabiam que organismos parasitas não sobrevivem sem hospedeiros. Eles não poderiam se manter vivos. Mas quando Salazar e os seus homens escavavam os restos, mais parecia que Las Plagas estavam esperando para serem descobertas e então ressuscitarem. Alguns anos depois, inexplicáveis convulsões apareceram nos homens que ajudaram na escavação de Las Plagas. Então, um dia, repentinamente, esses homens se tornaram criaturas violentas. E então, descobrimos que isso era causado por Las Plagas. Embora parecessem fossilizados, foram capazes de sobreviver por muitos anos, repousando em um estado de hibernação, em um nível celular, ficando em forma de esporos. Aparentemente, durante a escavação, os aldeões inalaram os esporos. Dentro de seus corpos, os parasitas ficaram ativos. Foi assim que Las Plagas ressuscitaram. A escavação de Las Plagas continuaram. Só Deus sabe quantas dessas plagas ressuscitaram. Isso, sem mencionar o número incontável de granadas que foram criadas. Suas atividades desumanas devem acabar se não forem paradas. Pessoas ao redor do mundo podem se tornar vítimas de culto maluco. Então é isso, pessoal. O recado foi esse. Acho que eu vou salvar já aqui também agora. Fica salvo. Bora continuar, então. Voltamos para onde a gente veio. O mapa não funciona aqui dentro. É essa porta aqui. Agora sim, podemos continuar. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa só. Nossa, a gente vai ter que rodar muito, galera, para chegar aonde a Ashley está. Vamos lá. Aqui é um peço de espigada, pai. Vem, meu bem. Vem, meu bem. Atenção, se o vagão for sobrecarregado, causará um curto-circuito. Atenção, se o vagão for sobrecarregado, causará um curto-circuito. Cace lá. Vem, meu bem. Vem. Vem, meu bem. E aí? Caralho! Só um balinho arrematou. E aí? 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 Pô, não me dando nada, cara. Dá um presente pra nós aí, pai. Seja assalto. Vamos subir de novo. Ele deve estar vindo. Comer munição aqui de... Scorpita. Magnum. Striker. Rifle quase não tem, né? Acho que não tem rifle. Não tem rifle. Vamos combinar aqui. Combinar com a vermelha. Vamos usar um pouco essa. Tava com um dinamite, pai. Descer mesmo, galera. Vamos pra guerra. Vamos lá. Um dinheirinho aqui. As plaques que estão sobre essas rochas parecem estar fossilizadas. Esses parasitas devem estar mortos. Tem algo pra cá, né? Um elevador. Vou pegar o que aqui? E aí? Não. Um cristalzinho. Corpita Disjuntor, não há corrente, não há necessidade de voltar a usar isso. Cinco mil. O cartucho de escorpeta. Qual que é a missão aqui, galera? Opa, volta. Descer. Já vimos. Passei uma escada ali. Sous-titrage MFP. É uma alavanca para mover o vagão. É uma alavanca assim. Eles estão vindo em peso, eu acho. É uma alavanca. Demunição. Vamos fazer o que aqui agora? Uma corrente. Tem que subir lá em cima será? Vamos voltar lá onde? Temos que ir lá onde a gente foi aquela hora. Vamos lá. Aí. Ah não. Esse cara matou serra um inferno, cara. Vamos lá. Vamos ver. Vamos usar esse aqui que é mais fraco. Vamos lá. D. Flash. Granada. De mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Ficou bom esse trem, velho. Vamos voltar pra R9. O Granada salva demais, né, galera? Vou voltar aqui pela frente aqui. Deixa eu ver. Acho que agora vai. Uma dinamite? Rapaz. Vou fazer com uma dinamite, meus parceiros. Pra onde que eu vou agora? Essa rocha tá obstruindo o caminho. Explicado porquê. Explicado porquê. Galera, com isso aqui, ó, já deu 30 minutos de vídeo. Vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente continua no próximo episódio aí. Então, fica ligado. Você não pode perder. O jogo tá muito emocionante. Então, se gostou, deixe seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. É muito rápido. Prático e 100% gratuito. E você ainda tem o privilégio de ser avisado pelo YouTube. Quando tiver vídeo novo por aqui. E calma, não vai embora ainda. Veja também outros vídeos do canal. É só clicar em qualquer lugar da tela. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. E fui!